Ronaldo Melani, um dos organizadores da torcida, vai falar como é que tá aí, Ronaldo? Apesar da derrota lá no Portal da Amazônia, hoje a torcida promete comparecer e apoiar o clube em casa. Olá, boa tarde aos telespectadores do Estúdio Max. Cleitão, meu amigo, boa tarde. Então, viemos de Vilhena um pouco decepcionado, com uma derrota amargando a garganta, doendo. Mas é o seguinte, futebol é isso, é 11 contra 11, né, Cleitão? E nós tivemos chance de empatar o jogo, passou, passou, tá? A hoje, vamos jogar contra o União Cacolense, temos chance de vencer o jogo. Nós vamos chamar aqui, eu tô fazendo essa carreata aqui, eu, o Billy, os organizadores aqui, pra chamar o povo de Rolim de Moura, pra chamar o povo de fora também. Ficou um pouco retrancado no jogo lá contra o Vilhenense, e acabamos sendo com uma derrota, mas como o Ronaldo falou, já passou. É passado, é pensar pra frente. Nosso time tem qualidade, tem jogadores bons, e nós acreditamos sim na vitória. E contamos com a torcida aí, pra ser nosso décimo segundo jogador, pra fazer do estádio Cassolão realmente um caldeirão, pra empurrar o time, e a gente sair, se Deus quiser, com os três pontos hoje. Estamos confiantes com a vitória hoje, é 3 a 0, o meu palpite, e vamos assistir, vamos pro estádio hoje, é coisa nossa, vamos acrescentar mais essa cultura que já estava meio esquecida no nosso município, mas isso aí, vamos lá todos assistir hoje, estamos aí com o SBT e o nosso amigo Cleitão aqui, vamos lá, vamos hoje, nós vamos ganhar hoje, pra nós ir pra Vilhena, domingo nós estamos em Vilhena, viu?